Olá, alunos! Mais uma aula com a Tite e a Vanessa! Alunos, vou apresentar minha família para vocês. Minha família, sim? Olha, alunos! Minha mãe, minha mãe Minha mãe, mãe Sim, olha! Ele é meu pai Dino Sim Olha! Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Sim Olha! Ele é meu pai Minha mãe Minha mãe Minha mãe Sim Olha! Minha mãe Minha mãe Minha mãe My mother, my father, my brother, look. My brother, yes. My uncle, my cousin, my cousin and me. Me, student, look. My family, yes. Woo!